O governo brasileiro se reuniu hoje no Itamaraty com uma delegação da Arábia Saudita para discutir os avanços das relações entre os dois países. Nos últimos cinco anos, o Brasil exportou mais de 14 bilhões de reais para o país árabe. Durante a reunião, foram discutidas ações para ampliar essa parceria. Nós assinamos três acordos interessantes. Um, sobre transporte aéreo. O segundo, entre as nossas academias diplomáticas, o Instituto Rio Branco e a instituição do Ministério deles, que forma diplomatas. E o terceiro, um acordo esportivo entre o nosso Ministério do Esporte e uma agência que eles têm lá do bem-estar da juventude.